Desenvolvimento sustentável Isso mesmo tem sido a linha condutora de todo o trabalho da OICOS nos últimos 25 anos. Com a nossa ação estruturada num contínuo nas áreas da ação humanitária, desenvolvimento e educação para a cidadania global, em 22 diferentes países, a OICOS tem transformado positivamente a vida de cerca de 380 mil pessoas por ano. Mas passados 25 anos de entrega e de aprendizagem, será suficiente o que fazemos? Desenvolvimento sustentável será apenas isto? Não. O que podemos então fazer? Queremos ter mais impacto em mais pessoas, em mais vidas. Não queremos apenas retirar as pessoas da situação de pobreza. Queremos dotá-las de conhecimentos, de meios e de oportunidades para construírem o seu futuro com dignidade e garantir o futuro dos seus descendentes. É necessário desenvolver, em parceria com outros atores, novos modelos de atuação e de financiamento, como é o caso dos negócios sociais sustentáveis. Queremos expandir a nossa atividade em Portugal, na área do acesso à alimentação, saúde nutricional e sustentabilidade dos sistemas agroalimentares, replicando a nossa experiência de sucesso em outros países. Estamos já a preparar algumas metodologias, produtos e serviços que lançaremos durante o 25º aniversário da OICOS. Mas apostar no desenvolvimento sustentável implica, por vezes, escolhas difíceis. Implica, por exemplo, que sejamos mais eficientes nas tomas dos nossos recursos, que partilhemos o que temos com os que não têm ou com aqueles que têm menos. Implica, ao fim e ao cabo, começar a construir hoje, o dia da manhã. A construção de um futuro sustentável exige um compromisso coletivo a favor do bem comum. Sustentabilidade é, pois, uma questão de escolha. Escolha conosco. Ajude-nos a melhorar o nosso impacto social hoje e a construir o futuro, o seu futuro. Para um mundo renovado, torne-se associado da OICOS. Faça um donativo. Envolva-se em www.oicos.pt